Boa tarde gente, saravá a todos, né? Mais um vídeo aí respondendo as perguntas dos inscritos do canal, né? Que eu tô adorando fazer esse tipo de quadro porque é bom que ajuda muita gente que tem muita dúvida, né? E também porque é conteúdo pro canal, né? As pessoas estão mandando muita pergunta boa, muita pergunta show de bola Tô gostando muito das perguntas, entendeu? Geralmente sempre as mesmas pessoas, então tô criando até um laço aí afetivo com as pessoas As pessoas estão gostando muito disso E eu tô fazendo esse vídeo, né? Enquanto estiver bom pra vocês e pra mim, eu vou continuar muito fácil de fazer, muito fácil de gravar Geralmente gosto de gravar em lugares externos, eu tô aqui na Casa Bahia, ó Gosto de gravar em lugares externos, né? E é isso, daqui a pouco tem gira, né? Pedindo pra você aí que deixe o like no canal Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito E me siga lá no Instagram Rafael Ocigano, igual tá escrito aqui, tá bom? Sarabá todos e respondendo aí essa primeira pergunta, né? Qual a diferença do Exu Pagão pro Exu Coroado? Então, eles dizem isso aí por causa mais da Umbanda, né? Que na Umbanda não tem isso Pelo menos eu nunca ouvi falar disso, né? Na Umbanda existem os Exus Doutrinados Que quando o médium faz a coroação da marinha Ou seja, o Exu está pronto, apto aos trabalhos, doutrinados aos trabalhos Aí ele é chamado de Exu Coroado Ou seja, uma pessoa que não tem a camarinha pronta Não tem Exu Coroado Ah, mas eu sou feito no Candomblé Tenho uns sete anos arriado no chão Meu Exu não é Coroado? Não, não é Coroado Porque não passa nos preceitos Porque até dentro da Umbanda, né? Ou a Macumba Carioca, como quer que seja Existem rituais feitos, né? Internamente Para uma certa doutrina com Exu Porque o Exu da Kimbanda é muito diferente do Exu da Umbanda Você pega aí a Dona Maceió e a Dona Farrapo Então, amigo, a entidade, né? Na minha cabeça, que eu tenho muita afinidade A entidade que eu tenho muita afinidade é o seu Labaredas Porque o seu Labaredas, ele é uma entidade que ele é muito amigo, assim Amigo, né? Já falei que Exu não tem amizade com ninguém Mas ele é muito... tem muita cumplicidade comigo Sempre foi, assim, um Exu que muito me botou na linha Não por briga, por mandar, entendeu? Mas por orientar, entendeu? A gente tem que saber que Exu e Pumbageiro Eles foram seres humanos igual a gente Então, cada um tem seu jeito Cada um tem sua forma de orientar, né? O seu Labaredas, ele orienta Ele não te guia para lugar nenhum Ele te orienta A diferença do seu Labaredas para outros Exus por aí É que ele orienta Então, a afinidade que eu tenho O guia que eu mais tenho afinidade é com o seu Labaredas No momento que eu mais tenho precisão Eu chamo a ele Depois dele, Paginé Depois do Paginé, Dona Maceió E é isso Oxalá, abençoe, né? Vejo a Cintia no desenvolvimento dela Foi difícil para o senhor também? O meu? Foi muito difícil, né? Eu passei... O meu desenvolvimento durou uns três anos Três... uns dois, três anos, entendeu? Tive muita dificuldade Porque antigamente eu não sabia O que que era guia O que que era egum O que que era encosto O que que era um guia tal Um guia B, um guia C, um guia D Eu tive muitos problemas De incorporação errada na hora errada Por exemplo Vou por lá na rua Cair Esquecer pensamento Esquecer o que estava fazendo Esquecer meu nome Ficava alucinado na rua Corria Não gostava que ninguém tocava em mim Eu não sabia o que que era aquilo E aí o que acontece? O meu desenvolvimento foi muito cansativo Né? Muito cansativo mesmo Mas graças a Deus, né? Todo mundo passa É uma cruz que todo mundo tem que fazer Boa tarde, né? Então Eu acho que a maior dica que eu posso dar Para quem está iniciando na religião, né? É não ter fanatismo Saber esperar Hoje o mundo, hoje Ele... Ele corre, né? 24 horas Tá pouco para as pessoas, né? E aí eu acho que se as pessoas soubessem esperar O seu tempo O seu horário O seu momento A hora de fazer suas coisas e tal Aí seria muito melhor O problema é que as pessoas Que estão iniciando na religião Seja ela qual for Né? Querem aprender tudo Querem fazer tudo Querem fazer curso de tudo Querem aprender todas as ervas Querem aprender todos os banhos Querem aprender todas as rezas Querem aprender tudo Que no final Tudo isso É... Não te ajuda em nada Não te ajuda em nada Porque quando o teu guia De verdade descer Ele vai fazer tudo diferente Tudo aquilo que você aprendeu Ele não vai fazer As pessoas dizem Ah, o seu guia sabe o que você sabe Eu acho muito errado O nome disso é... Imitar Meu amor Eu acredito sim Na reencarnação, né? Acredito sim Minha opinião é... É muito vaga Por exemplo Eu faço tudo que eu quero nessa vida Se na próxima reencarnação Vou passar o pão que o diabo amassou Não sei Não sei não Eu ajudo as pessoas Eu sou eu Entendeu? Não adianta você querer Forçar uma pessoa Ser do bem Se ela nasceu Ser do mal Não adianta você querer Uma pessoa Ser do mal Se ela é do bem O ser humano É o que ele é A verdade é essa Entendeu? E se existe uma reencarnação A qual a gente vai pagar Alguma coisa Eu não sei Porque eu não vou me esforçar Para ser diferente Do que eu já sou hoje A vida é feita disso Né, meu amor? É isso Então minha opinião Sobre reencarnação É isso Né? Vamos voltar Ou não É, na verdade não Entendeu, amiga? Na verdade não Existem pessoas que saem Para o desenvolvimento E outras pessoas não Tem pessoas que vão passar Dez anos para se desenvolver Tem pessoas que vão passar Um ano para se desenvolver Tem pessoas que vão passar Quarenta anos Para se desenvolver e tem aqueles que vão passar 80, 90, 100 anos e nunca vão se desenvolver. Então o desenvolvimento não é pra todo mundo, não é pra todo mundo, não é pra todos. Mas todo mundo pode fazer parte do desenvolvimento pra saber qual é a sua linha de trabalho, pra saber como é que funciona o seu trabalho, pra saber o que você pode ou não fazer. Então isso é muito relativo. Eu não sei explicar pra você de uma forma que vai te agradar, entendeu? Mas todo mundo tem o direito de ir pra uma casa e tentar se cuidar, tentar se conhecer e tal. E se ver que não é pra você, entendeu? Infelizmente tem gente que desenvolve muito rápido, né? E outras que não. Eu conheço pessoas que estão 30 anos dentro de um terreiro e não se desenvolveram bem. Infelizmente, vou até pedir pro pessoal aí que faz pergunta, pra não fazer uma pergunta tão grande, porque não dá pra ler. Olha como fica a pergunta pra mim. Não dá pra ler, né? Não são as mesmas entidades. Falam que são, mas não são, entendeu? É só você comparar. Vê um Exu, uma Maria Padilha na Umbanda. Aí você vê a Maria Padilha na Quimbanda. Aí você vê ela no Candomblé. Aí você vê ela no Catimbó Jurema. Ah, vai a fama, no Catimbó Jurema não tem pombagira. Tem sim, porque eles mesclaram tudo. Que é pombagira que chama dinheiro pra eles, né? Não é a mesma coisa. Pode ter o mesmo nome, mas a mesma coisa não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Nunca será. Nunca será. Comportamento diferente, forma de falar diferente, forma de se alimentar diferente, forma de trabalhar diferente. Ah, então é a mesma entidade. Pode ser, né? Na sua cabeça pode ser. Mas na minha não é. Porque até a essência é diferente. Meu amor, essa pergunta que tu fez aí, é uma pergunta, assim, eu sei que você tem essa curiosidade, mas a resposta é meio que óbvia. Quem faz o teu caminho é você mesmo. Você não é obrigada a botar roupa em um terreiro por causa que sua mãe não recebia e não quer mais. Não existe isso. A espiritualidade verdadeira não vai ficar te cobrando, não. Então, existe, assim, pai de santo que bota igum na pessoa dizendo que é a espiritualidade que cobra. Mas eles nunca gostam de falar sobre isso, né? E aí o que acontece? Existe isso. Mas, normalmente, a espiritualidade não faz essas cobranças. Mas existe, né? Sempre existe uma exceção. Toda regra tem uma exceção. Mas na tua relação, você que escolhe, entendeu? Você que escolhe. Mas isso não quer dizer que você vai receber os mesmos guias dela, entendeu? Bom, amigo, ó. Tô morrendo de suado aqui, ó. Acabei de chegar no terreiro agora. Já fiz a minha firmeza aqui na casa de Exu. Ó. E eu vou responder aí pra você sobre isso, né? O álcool faz mal ao corpo. Querendo ou não, faz mal, né? E o fumo também. Deixo o dente amarelado. Eu tenho o dente amarelado por causa de muito fumo, muito fumo. Né? Já fiz tratamento dentário, mas não adianta. Né? Porque sempre o dente vai voltar a ficar amarelado. Então, eu vou pagar 2 mil pra ficar com o dente branco. Depois, o dente vai voltar amarelado? Não vou. Entendeu? A gente trata a fazer o quê, né? E o álcool deixa. Da barriga, né? Pra quem bebe cerveja. Da cachaça pode trazer cirrose. Conhecer pessoas que tiveram sérios problemas de saúde por causa de bebida. Então, o guia e a pessoa tem que maneirar, né? O espírito não pode beber a noite toda como se não tivesse amanhã, né? Sabendo que daqui a 10 anos ou a 5 anos o cavalo vai morrer porque não tem outro jeito. Aí o espírito vai trabalhar no quinto dos infernos. Gente, ó. Firmei seu tranca rua das almas, tá vendo? Tá firmado aqui já, né? Firmei dona Maria Farrapo. Já tá firmado aqui já também. Um ponto de segurança aqui. Ih, a câmera não quer pegar. Ai, que isso? Ué? Ah, agora foi. Estranho, né? Ó, um ponto de segurança na frente, né? A gente entra aqui. Olha, gente, como tá linda a casa de Exu. Olha como tá lindo. Tudo belíssimo, tá vendo? Saravá Exu, né? Vamos trabalhar hoje. Tá meio sujinho aqui embaixo porque a gente tava na correria, né? Mas, pelo menos tá tudo firmado. Saravá Exu. Salve a força da combageira menina. Salve todo o povo. Salve todo o povo. Só não vou acender agora porque eu quero isso pra hora da macumba. Não entendi. Ai, que calor, Jesus. E as pessoas me perguntando isso, ó. Quer saber se é média auditiva. Tu escuta vozes? Tu já escutou vozes? Já foi no psicólogo, psiquiatra, pra saber se isso é coisa da sua cabeça ou é de guia mesmo? Porque quando tem meio isso, tem isso, né? Esquizofrenia, as pessoas acham que esquizofrenia é mediunidade. Mas não é, maluquice, ó. Ó, pneu, né? Mas, média auditiva, auditiva, auditiva. Aparelho auditivo, né? Se você escuta a voz, as pessoas falam com você, primeiro você vai no médico. Depois você vai pro terreiro. Aí, talvez, né? Se o médico dizer que não é nada, não tem nada, aí talvez você seja a média auditiva. Tá bom? É, já cogitei, sim, ter filhos carnais, né? Há muito tempo atrás já cogitei ter filhos carnais. Mas hoje, graças a Deus, eu tô liberto dessa ideia, né? Já contei aí ontem, né? Contei que já quase tive filhos mesmo, né? Também já cogitei em adotar alguém. Mas nesse momento, não. Entendeu? Eu não gosto, não sou chegada criança. Não tenho paciência pra aturar criança, entendeu? E também eu tô no auge da minha vida. Eu vou escolher criança pra quê? Né? Eu já tenho minha criança, já que minha moto gasta igual uma criança. Ou até mais. Entendeu? Não, não, não. Eu vivo muito bem. Entendeu? Já tenho minhas crianças, já. Meus bichos, meus animais, são igual criança. Pra mim ainda é melhor. Porque não vai crescer, vai dar na minha cara e ainda vai fazer desfeita. Entendeu? Então pra mim é melhor criança os animais. Amor, vem. A ingratidão tem em todo lugar, entendeu? A ingratidão tem em todo lugar. Já tive vários filhos santos aqui que entrou. Ó, eu tenho quase 10 anos de terreiro. Quantas pessoas já entraram e saíram daqui? O que mais tem? Gente pra falar mal, eu nem deixo entrar. Quando eu sei que a pessoa já gosta de falar mal de vários terreiros, quando ela chega no meu terreiro, ela já quer falar mal dos outros. Então já nem deixa entrar. A pessoa quando chega com a conversa de Ai, mas não tem lado de fulano, marmotage. Ó, marmotage. Lá no terreiro de fulano. O guia tal. Vestida assim. Fazendo isso. Vindo face. Pode contar que essa pessoa não presta. Pode contar. Pessoas que gostam de marmotage, gostam de uma putaria, gostam de uma safadeza. Pode contar que isso aí é ratazana. Ó, vaza, 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 vaza. Não quero nem no meu terreiro, não quero nem perto de mim. Entendeu? Eu tenho 28 anos. Quase 10 anos de terreiro aberto. Entendeu? Já pensou? Eu perdi minha vida com esse tipo de gentalha pra depois tá falando mal da minha casa por aí? E mesmo se estiver falando, meu bolso tá aqui em cima. E a vida dessas pessoas é na desgraça. Não, não, não. Eu vivo muito bem a minha vida. Eu sei, as pessoas acham que eu vivo 24 horas macumba, né? Mas nessas 24 horas tem um tempinho que eu namoro, tem um tempinho que eu jogo videogame, tem um tempinho que eu vou no shopping, tem um tempinho que eu vou na minha avó, eu vou na minha família, né? Eu tenho um tempo pra tudo. Graças a Deus eu sou uma pessoa extremamente organizada. Extremamente. Entendeu? Então eu vivo muito bem. Quando você escolhe um propósito na sua vida, você acaba encaixando isso. É como você arrumar um emprego de 12 por 36, ou então um emprego que você trabalha todo dia. Você acaba encaixando aquilo na sua vida porque é necessário. E a Umbanda pra mim é necessária. A Umbanda também é necessária. Os orixás pra mim são necessários. No dia que eu decidi que isso não é mais necessário na minha vida, eu vou saber encaixar outras coisas na minha vida. Então eu não vejo problema. Quando a pessoa vê problema, que a Umbanda tá sugando demais, igual às vezes eu tenho esses certos problemas, que alguma coisa tá errada, ó. Então amar filhos de santos, não. Não amo, não. Eu não vou mentir pra você e dizer pra você que ama um filho de santos. Não amo, não. Eu me amo. Eu amo minha família, né? Eu amo alguns parentes também, né? Que Deus me livre, né? E amo os orixás, né? Agora, filho de santos, eu não amo, não. Não vou mentir pra vocês que não amo. Agora, pessoas que você disse aí no texto são pessoas importantes. Entendeu? Importantes. Que eu não trocaria por ninguém. Mas amar é muito forte. Amar é muito forte. Porque do mesmo jeito que a pessoa vem, a pessoa vai também, né? Infelizmente o mundo é feito disso. Porque ninguém é de ninguém. E quando um pai de santo fala assim, ai, fulano é meu, filho de santo, né? Ele não pode sair da minha casa. É porque ele é um coitado, né? Precisa de um tratamento psicológico urgente. Entendeu? Ele é uma pessoa carente, né? Uma pessoa deprimente, né? Digno de pena, infelizmente. Boa tarde, filha linda. Não sei nem quem é você, mas boa tarde. Olha só. Fui em um terreiro ontem e a Pombagino me ofereceu cerveja 2. Não sei o que que é isso, nem sei o que você quis dizer. Mas essa pergunta, eu acho que você deveria perguntar a ela. Em vez de você estar aqui na internet perguntando a mim, por que você não perguntou a ela? Por que não questionou a ela? Se tem uma coisa que eu não suporto, pode até desinscrever do meu canal e sair do meu WhatsApp, de qualquer lugar que você me conhece. Se tem uma coisa que eu não suporto, é pessoas que vai no terreiro dos outros, depois só vivem falando mal, ou questionando, ou até palpitando. Entendeu? Respeito é bom. Amigo, essa é a última resposta que eu vou dar hoje, que eu estou cansado, daqui a pouco tem gira. A gente já está preparando aqui a gira de Exuó. Já já tem gira, né? Então, não tem como saber assim, por alto, não tem como saber. Só quem está dentro do terreiro e conhece a macumba, que pode dizer se está ou não está. Que nem todo mundo tem mediunidade para ver, espiritualmente ver o espírito. Nem todo mundo tem mediunidade para captar a aura que está ali e volta, porque também... Minha mão está suja. Porque também tem isso, né? E nem todo mundo tem captação sensorial, que é uma coisa que quando o guia chega perto de você, você tem aquela sensibilidade de que existe algo ali. Então, é meio complicado. Agora, saber se está ou não está incorporado. Os zeladores, seria obrigação a pessoa que é zelador saber, né? Mas, enfim, né? Enfim. Mas, pegando essa mesma pergunta aí para falar com vocês. Enfim. Essa pergunta é para você? É para mim? É para você? Ah, será que eu estou incorporado? Aí é uma pergunta boa. Se saber se realmente estou incorporado é uma pergunta boa. Agora, fulano está incorporado, ciganos está incorporado, terceiro está incorporado, aí você já passa a ser uma pessoa mesquinha mesmo. Uma pessoa inoportuna. Uma pessoa inconveniente. Entendeu? Que a pessoa que perde o seu tempo para saber se A, B, C ou D está incorporado, aí ela está com problema com ela mesma e com a espiritualidade dela. Porque se ela estivesse incorporada, não estava perdendo tempo de ver os outros incorporados ou não. Entendeu? Então, acho que as pessoas têm que passar, deixar a vida dos outros para lá. Se está ou não está, deu ou não deu, vai fazer o que na vida de vocês? Essa é a resposta. Se a pessoa perguntou se outros estavam estipificando uma incorporação. Né? Mas isso é uma coisa que tem que caber ao Pai de Santo. que não há pessoas que nem é nada. Sim. Eu saravá todos, né? Já vai começar a gira. A gira vai começar cinco horas, então o pessoal aí já fica ligado na live, né? Cinco horas tem gira. Espero que todo mundo tenha gostado das respostas. Infelizmente, eu respondo com sinceridade. Eu tenho algumas pessoas que vão gostar das respostas e outras que não vão gostar. Mas não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para responder. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.